Dois milhões de reais. Esse é o valor que a Câmara de Vereadores repassou para a Prefeitura de Sapezal para ser aplicado em nossa cidade. É a economia do Legislativo Municipal, resultado de um trabalho feito com responsabilidade e transparência. São dois milhões de reais em investimentos na qualidade de vida da população. Câmara Municipal de Sapezal, trabalhando por uma cidade cada vez melhor. Legenda por Sônia Ruberti